Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my view. I'll push you to see more clearly. I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. I can't remember. Eita. Oh, oh, bicho. Oi. Ih, dormiu bem aí? I'm still a little bit of sleep. Entendi, entendi. Oh, my condicionado tá gelado. Pode ficar à vontade aí, beleza? Que eu vou ali embaixo ali ver se tem alguma coisa ali, se tem um café, alguma coisa, beleza? Pode ficar à vontade aí. Tá bom, depois eu deixo, tá? Se for mais um pouquinho. Ok. Caramba, doido. Na moral. A garganta fica como depois do ar-condicionado. Rapazinha. Oba, tá dormindo aí, doido? Acorda, rapaz. Vamos, viado. Doidão, pô. O bicho é doido, ó. Desce aí. Qual foi, mano? Dormiu no sofá de novo? É, só cochilei aqui, só. O negócio tá fervendo, né, mano? Fala, viado, ó. A moral. Faz parte, né, Lucão? Faz parte, né, mano? A parada é assim mesmo, doido. A próxima vez você vai ver um pipô com o pé do ouvido. A parada é assim mesmo. Cadê, rapaziada? Só tem você aí? O que é que é o bicho lá? Tem uma besta ali mexendo o som ali. Rapaz, não tem música boa aqui, não, rapaz? Rapaz, tem música boa, mano. Mas é porque aquilo ali é uma máquina antiga, tá ligado? Procurei do Pablo lá, não achei? Pablo. Vai ter disco do Pablo. Aí, o negócio é o seguinte, mano. Você tá igual aqueles MC, tá ligado? Que fica mudando de cabelo toda hora. Você tá com o cabelo raspado esses dias. Agora você tá com esse cabelo aí, mano. Cresceu, né, pai? Tá ligado, né? O cara fica fazendo chapinha no cabelo. Olha lá, mano. Como é que ele faz lá? Olha lá, o tupetinho. Eu fiz o alongamento. Já fez o alongamento? Não, não. Eu fiz não. Eu nunca fiz alongamento. Eu fiz aqui, ó. Olha o disfarçado do lado aí, ó. Ixi, mano. Aí, na moral, eu preciso ir lá na faculdade lá, mano. Acordei agora. Tô até atrasado, na verdade, mano. Vocês não vão, não? Vocês vão ficar aí? Mano, acho que eu vou ficar jogando de o game, velho. Jogando de o game? Tá fácil. Eu vou lá, acho que eu vou lá. Opa! Opa! Eu já... Bom dia, gente. Tudo bom? Eita, bom dia. E aí, Brecio? Eu vou ter que descer aqui, tá certo? Porque eu tenho que resolver uns probleminhas, tá bom? Tá bom. Aí depois qualquer coisa a gente se fala, tá bom? Beleza, beleza. Tchau. Caralho, viado. Tchau, vai com Deus. Caralho, viado. Ninguém na casa, mano. É porque eu tava na casa da Fernanda, velho. Fernanda? Aquela morando? Não. Tô tentando, né, mano? Tô no rolinho aí. Tive uns B.O., uma dor de cabeça aí. Ixi, é uma longa história, velho. Tô ligado. Faz parte, né, doidão? Faz parte. Mas aí você... Ô, Lucão, você não vai pra faculdade não, doido? Você tá ligado que tem aula hoje, né, doidão? Tem aula agora, na verdade. Já é? Tá na hora, né? Claro, meu irmão. Vai colocar uma camisa lá, doido, pra partir. Você vai ficar jogando videogame aí, doido? Mano, então, velho. Eu tô pensando, velho. Jogar um Need for Speed que lançou ali, tá ligado? E aí, galera? Não, bota o... Eita. E aí? E aí, velho? Cadê a voz do além? Cadê? Eita, rapaz. E aí, velho? Vem com uma assombração, hein, parceiro? Assombração. E aí, cadê? Cadê os alunos estudiosos, alunos aplicados? Eu já tô aqui. Partiu, partiu. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tô na goma, na cama, ó. Beleza, beleza. Vamos partir, vamos partir, mano. Vamos partir, mano. Eu só queria saber qual que foi a liquidação que vocês compraram esses tênis aí, né? Não, não. Esse aqui, ó. Você também tá usando, meu parceiro? É, ué. Por isso mesmo. Tudo igual? Só muda a corzinha ali. Então você sabe qual é a liquidação, meu parceiro? Tem uma reclamação a fazer aqui, ó. Tem uma reclamação a fazer aqui. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Até a noite. Calado, bateu. E aí, Lucão? Beleza? Quando bateu mais de... Foi uma hora, duas horas da manhã. Não come mais, entendeu? Escuti só as horas de madeirada. Pá! Esse cara é doido, pô. Esse cara é doido. Vamos, vamos, vamos pra faculdade, irmão. Vamos pra faculdade que esses caras... Esses caras só falam merda, mano. Vamos pra faculdade que esses caras só falam merda. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso, não, entendeu? Quem pensa até parece que vocês são o quê? Parece que vocês são o quê? Parece que vocês não fazem nada da vida, né? Parece que vocês são tranquilinhos, né? Faz nada, faz nada. Eu sou o culpado de tudo. Sou o culpado de tudo aqui nessa ponta casa aqui, mano. Na moral, tudo que eu faço aqui é coisa ruim. Tudo que eu faço aqui é coisa que eu tenho que... Entendeu? Tô conversando aí pra me tirar da casa. Tô conversando pra me tirar da casa. Que porra é essa, mano? Pode fazer nada aqui, não? Doido, né? Eu, hein, rapaz? Eu, hein? Não, isso não, pô. Só apenas comentei, velho. Comentou, rapaz? Essas piadinhas, essas piadinhas que vocês estão fazendo aí das antigas já, mano. Pode fazer nada ali, mano. O quarto ali. Eu vou ter que colocar espuma de estúdio, de gravação de coisa pra poder não acontecer nada pra vocês lá. Pra vocês ficarem de boa, terem um sono bom. Terem um sono bom, a noite tranquilo, entendeu? Não pode escutar uma armadeirada, não, doidão. Eu, hein? Vambora, mano. Vambora. Eu, hein, rapaz? Eu, hein? Tá ficando doido, rapaz? Eu, hein? Deixa eu ver aqui se os carros tão aqui, mano. Ah, estão aí ainda, mano. Perfeitamente perfeito. E aí, qual você desses carros aí, desses dois Rondim? É pra aquele doidão lá, tá ligado? O doidão pediu pra eu arrumar esses carros aí, doido. Aquele Fred lá, que eu tô fazendo serviço pra ele. Tá perto de eu chegar do diamante, tá ligado? Eu tô doido pra ganhar aquele diamante. Aquele diamante, na moral, deve valer milhões, mano. Tem que ver a chapoqueira de, 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 tá ligado? De diamante. Esse Fred é aquele cantor? Fred Mercury? É, exatamente. É ele mesmo, mano. É ele mesmo. Ressurgiu dos mortos e tá contratando aí pra fazer o serviço aí, mano. Eu cheguei de vestido morto, velho. Aí, vai querer uma carona ou vai com o seu? Não, não. O meu tá... O meu tá pra tomar com o seu. Meu Deus doce carro, que deu. Entendi, entendi. Ó, o Bicônia tá aí na frente aí. Bora! Deixa eu acelerar aqui, mano. O Babo Bean, você é o Babo Bean que tem aí na frente, ó? Tá doido, rapaz. Não tem nada a ver, mano. O Babo Bean era um Camaro, cara. Isso não é um Camaro, velho? Não, isso é um Dodge Challenge. Nossa, velho. Pra mim é tudo a mesma coisa, velho. É porque você não é um bom entendedor, entendeu? É verdade. Tem que entender mais com o Duque, velho. Duque disse, mano, esses parados de carro aí. Duque, mano. Aquele bicho ali é a revista Quatro Rodas em pessoa, entendeu? De quatro rodas, né? De quatro, é. Aí, mano, vou falar o negócio pra você, velho. A gente tem que ir logo, porque você tá ligado, né, mano? Aquela professora Tati, ela é boazinha só fora da sala. Dentro da sala de aula, ela é um bicho, doido. Ela é o Saci Pererê chupando manga, doido. Vambora. A Tati? É, exatamente, mano. Vambora. Então, vambora, vambora. Aí, mano. Ai, 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 ai. Que que foi, doido? Doido, doido, caraca, doido. Tem que vir muita água antes de sair de casa, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Bora, doido. Carvão da porra, não, viu, doido? Vai, bobinho. Vai, 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 vai. Ixi, olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. O próprio, o Dito Pujo, rapaz. Esse cara, esse bicho, esse bicho, esse bicho, esse bicho é, esse bicho é doido. Deixa ele, deixa ele no canto dele que ele vai vir. E aí, Lucão, tranquilidade, pacete, tranquilidade. Foi mesmo. Aí, rapaz. Boa. Nem olha, não, nem olha, não, nem olha, não, nem olha, não. Ai, 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 ai. Ó, arrombado aí, ó, arrombado. Que que foi, doido? Que que você tá gemendo o tempo todo aí? Ah, minha bichiga, minha bichiga tá... Vai no banheiro, rapaz. Vai no banheiro, rapaz. Tem banheiro aí pra tudo quanto é lado. Tem mais de garra banheiro aqui, rapaz, nessa faculdade. Bicho doido, mano. Aí, mano. Você acabou de sair de casa, né? Tô ligado, tô ligado. E aí, o negócio é o seguinte, mano. Eu vou precisar ir lá porque eu tô muito, muito atrasado, velho. Muito atrasado, tá ligado? Eu vou entrar lá. Depois a gente troca uma ideia aí, tá ligado? Que eu vou ter que fazer umas paradas aí. Talvez eu precise de você, se você quiser, mano. Mas eu vou lá, vou lá. Pode querer? Não, não, tipo, pode ir lá, pode ir lá. Caraca, doidão. Que doideira, mano. Na moral, velho, eu sempre subo por lá. Vou subir por aqui, ó. Vou subir por aqui porque... Aqui eu acho que dá também lá, mano. Vou testar, né, velho. Subir por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Ah, velho, esse lugar aqui é diferenciado, né, mano? Mas acho que dá lá na sala também, mano. Dá lá na sala também. Deixa eu subir aqui, mano. Sim, eu fiz tudinho. Tanto salário certinho. E aí? Você conseguiu o quê? Como é que foi lá? Ah, e aí que deu tudo certo, né? A gente foi lá na casa... A gente foi encontrar com ele, entendeu? A gente foi na praia, fiz tudo. Depois eu fui pra casa dele, assim... Você foi pra casa do TJ com ele? Exatamente. Eu fiz tudo conforme nada, entendeu? Eu fiz tudo certinho como a gente planejou, entendeu? Tudo como eu tinha te falado, aconteceu. E o objetivo, você conseguiu? Que ordinária. Eu consegui ser um objetivo. E eu consegui, viu? A questão do carro que você tava preocupado em saber... É um Mustang, viu? É um Mustang? Exatamente, é um Mustang. E olha, o carro é rápido, viu? Muito rápido mesmo, Mustang. Então é bom você tomar cuidado, porque você já sabe, viu? Ele com esse carro aqui, é difícil de pegar ele. Mas, enfim, o carro é esse mesmo, é um Mustang. Tá bom? Entendi, entendi. Então esse era o segredo dele, né? Exatamente. Eu não tenho boas lembranças, muitas lembranças. Eu acho que eu nunca cheguei a ver esse Mustang, eu não me lembro direito. Mas eu vou me preparar sim, vou olhar se meu carro tá tudo bem, se tá na máxima potência dele, porque ele acha que vai me pegar de surpresa, mas ele nunca que esperava por isso, né? Exatamente, eu não esperava por isso. Olha, não se preocupe, viu? Qualquer coisa que você precisar, entendeu? Só você me avisar que eu vou estar à disposição, tá bom? Não, tranquilo. E se você precisar, só avisar que eu estarei aqui, viu? Tranquilo, obrigado. Se precisar, também pode me dar um toque. Quer tomar um café? Eu pago pra você ali agora. Ah, pode ser, eu tô um pouco cansado que passei a noite com esse nojito, TJ. Vambora. É, rapaz. Essa menina então tá armando pra mim, velho. Ela tá do lado dele, né? Beleza. Vou fingir que nada aconteceu e vou começar a jogar meu jogo. Caraca, velho. Aula demorada. A professora Tati, ela enrola demais, velho. Fazer o que, né? Eita. Opa! Oi, TJ, tudo bom? Tudo ótimo. E com você? Como é que tá? Tudo certinho, graças a Deus. Tudo tranquilo. E aí? Com as suas novidades? Uma coisa geral. A novidade eu não tenho nenhuma. Você tem alguma novidade pra mim? Ah, nadinha. Tudo na mesma, né? Mesmo as complicações que sempre. Sei lá, que dando um probleminha. Entendi. Deixa eu te falar. Você lembra de ontem lá que eu te falei o carro que eu ia correr? Bah, bah, bah. Sabe? Me lembra? Ah, o Mustang. Sim, sim. Não conta pra ninguém não, tá? Deixa baixo porque isso aí é tipo um segredo meu. Nossa, TJ, pelo amor de Deus. Onde é que você pensou nessa cabeça que eu ia comentar alguma coisa pra alguém? Pelo amor de Deus. Não, não. Tô pensando que você vai comentar pra alguém. Eu confio em você, rapaz. Você acha que eu vou... Não, só tô dando um toque mesmo, entendeu, Brick? Só pra você não... Presta atenção. Você acha mesmo que eu vou ser capaz de trair você ou fazer alguma sacraza com você? É claro que não. Claro que não. Você é uma pessoa totalmente... Entendeu? Você é uma pessoa totalmente digna do meu respeito, não é mesmo? TJ, presta atenção. No que você precisar, entendeu? No que você precisar desabafar, entendeu? Você pode contar comigo, TJ. Com certeza. Eu vou te contar tudinho. Vou te contar tudinho. Sobre 7 chaves. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Ei, ei, ó... Aqui, ô, 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 Brick. Deixa eu te falar. Ontem a noite foi muito bom, viu? Muito obrigado aí. Quando você tiver alguma festa, alguma coisa assim, você me chama de novo, viu? Tá bom, TJ, pode deixar. Com o maior prazer, viu? Ok, fica com Deus aí. Vou lá. Tchau, lindão. Tchau. Essa mulher pensa que eu sou trouxa, né, velho Eu vou dar corda, vou dar corda pra ela se enforcar Ela e o Clark, entendeu? Estão pensando que eu nasci ontem? Nasci não, parceiro Rapaz, esse bicho é folgado, né? Olha isso aí Até agora não entrou na sala Qual é, doidão? É, tipo... Rapaz, você não vai estudar não Você tá aqui desde aquela hora, mano Eu juntei aula, só vim aqui pra ficar de boa, tá ligado? Ah, entendi, entendi É, mas é que eu vou ter que ir lá, mano Porque você tá ligado, né? Você tá ligado que eu vou ter que resolver aquela parada dos carros lá E falar nisso, muito obrigado aí, mano Por me mostrar onde vendi os carros Que esses carros vão ser perfeitos, mano Pro trabalho que eu tenho que fazer Não, tranquilo, tranquilo, mano Eita, que isso, mano? Que isso? E aí, doidão? Tu me ligou aí, pô? O negócio é o seguinte, mano Não chega assim, não, doido Tá querendo me matar de susto? Rapaz, você é que eu chego campeando, hein, rapaz? É, precisa sair acelerando, cantando pneu, doidão? Você sabe como é o meu estilo, meu irmão Fala aí Aí, PH, o negócio é o seguinte, mano Eu tenho que levar dois carros lá Peraí, peraí, peraí Manda o cara sair de perto aí Que aqui é conversa só entre eu e você, tá ligado? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo Aqui, ó A gente tem que levar dois carros lá pro Fred, entendeu? E esses dois carros estão lá em casa, mano Então me segue aí, mano Que a gente tem que levar lá pra ele agora, mano Agora que ele deve estar esperando Só vamos então, rapaz Vambora, bora, bora, bora E aí, moleca, beleza, mano? Beleza, aí, Lico TJ, já tá indo? Tô indo lá, mano Tem que fazer uma parada ali rapidão Ah, tá, beleza Eu vou ficar aqui com o Lico Conversar umas paradas com ele aqui, beleza? Beleza, mano Qualquer coisa, depois só ligar, tá ligado, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano Deixa eu ficar doido, não Aí, doidão Tá no Bluetooth aí? Tô escutando, mano Tamo chegando aqui, ó Entra por esse portão aqui, ó Que a gente já pega o carro aqui, já Entra aqui logo Beleza, mano E esses carros aqui vão ficar na sua casa, mano? É, pode deixar aqui que aqui é seguro Tenho certeza, mano Absoluto Ninguém pode mexer nesses carros aqui, pô Ah, pode ficar tranquilo, doido Quem vai querer mexer nesse carro seu aí, doido? Rapaz, esse carro aqui tem muita evidência, tá ligado, tio? Você acha o bandidão mesmo, né, velho? Tô te falando, mano Você acha o bandidão mesmo, aí, ó São esses dois carros aí, mano Tá ligado? Caramba, tio Carro de corrida, mano Isso daqui é um Civic, mano? Exatamente, exatamente Entra no carro aí, mano A chave já tá na ignição E vamos levar ele lá pro Fred lá, mano Vamos ver o que o Fred acha disso aqui Só vamos, tio Só não gostei da cor de geladeira aqui, tá ligado? Não, não Ele deve trocar a cor, mano É carro pra serviço, beleza? Demorou Vambora Vambora É aqui, mano, ó É onde que é? Ah, tô ligado, mano Tô ligado Lembra da casa? Lembro Do dia do diamante lá, né, pá? É Aí, ó Tô ligado, tio Isso aí, doido Opa Dá licencinho aí Entra rápido, entra rápido Caraca Acelera ou não, pô Caramba, velho E aí, Fred? Opa Como é que cê tá, meu garoto? Tranquilo? Tranquilo como um grilo, mano E aí, Fred? Tudo certo? Aí, ó O negócio é o seguinte, Fred Os carros que cê me pediu Foram aqueles ali que eu arrumei Foi os mais compactos, entendeu? E de corrida, no caso, né? Falar pra você Carria forte, hein? É Só dar uma analisada ali E ver se ele Se ele Se ele Serve pro serviço Porque eu não sei o que vem por aí, né, velho Então, esses carros são perfeitos Agora A gente tem um outro serviço Que isso cê vai ficar por minha conta, certo? Vou tá tirando as medidas deles Pra ver se vai Entrar na carreta Tá ok? Aham, entendi Entrar na carreta Eita, como assim, cara? É, pode ficar tranquilo O primeiro passo já foi feito Que é trazer os carros pra mim, certo? Entendi Vocês podem estar deixando os carros aí Que eu vou dar uma reformada neles, certo? Dar uma melhorada Ver se eu mudo a cor deles Entendi E vocês podem estar entrando Nessas caminhonetes aí Deve ser ouvir aí Que os seguranças vão levar vocês Até a casa de vocês, certo? Beleza É sigiloso isso aí Você não pode contar o serviço pra gente, não? Ele gosta de contar o negócio pra gente No dia, né, velho? A gente tem que se virar depois, né? Tem que saber como que vai funcionar, cara Por que todo o serviço que eu passo pra vocês Ou vocês sempre ficam fazendo pergunta em cima de pergunta? Ah, pra gente saber qual que é as estratégias, né? Pra gente não vacilar, né? Na hora, tá ligado? Deixa aqui, deixa aqui Não, o principal já foi feito, certo? É só deixar os carros aí Que eu agora deixo comigo, tá ok? Beleza O cara ali vai levar a gente lá? É, eles vão levar você aí Pode entrar aqui, né, Silvio? Vambora, os senhores Vambora Obrigado mais uma vez Falou, mano, falou Esse negocinho tá me cheirando bem não, hein, PH? Também tô achando, viu, mano? Negócio vai ficar feio, hein, mano Vambora, doidão Ouvi eles falarem Você viu que ele falou o bagulho de carreta, mano? Carreta de novo, mano Esse negócio de carreta Esse doidão gosta de carreta, hein, velho Esse cara eu só queria saber qual que é o intuito deles, tá ligado? Até hoje eles vão falar, né? Nada não, nada não Pode acelerar aí Nem o problema não, rapaz Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora I know all the pain, yeah In some of the glory I don't understand life Or why it's so boring I lay in my bed, yeah For too long a time